Alô Valdo, lá do Vagona Brava, essa é pra você viu, olha o que você fez O que é que você tem, meu bem, porque a sua barriga inchou Foi o beijão que lhe fez mal, neném, ou o batom lhe papou Outro dia eu lhe vi, meu bem, tão bonita toda esticadinha Com sorriso infantil em neném E agora você está de barriguinha, que ele viu com aquele jeito inocente Tanto alinha com olhar velical, viver agora desse jeito diferente Não se conforma com o seu nervo visual, mas é bem o que eu me consigo Histórias para mim o que se deu, com certeza não foi a caosia E tudo isso como se aconteceu, você fez alguma coisa antes do tempo Foi o guloso pré-vidente pra chuchu Esquecendo que seu pai sempre dizia, que o abençado termina comendo cru O que é que você tem, meu bem, porque a sua barriga inchou Foi o beijão que lhe fez mal, neném, ou o batom lhe papou O que é que você tem, meu bem, porque a sua barriga inchou Foi o beijão que lhe fez mal, neném, ou o batom lhe papou O que é que você tem, meu bem, porque a sua barriga inchou Foi o beijão que lhe fez mal, neném, ou o batom lhe papou Outro dia eu lhe vi, meu bem, tão bonita toda esticadia Com sorriso infantil, hein, neném E agora você está em barriguinha, que ele ficou pelo jeito inocente Tanto alinha com olhar velical, viver agora desse jeito diferente Não se conforma com isso no visual, mas eu nem digo que eu me consigo Esclareço para mim o que se deu, com certeza não usou a camisinha E tudo isso com você aconteceu, você fez alguma coisa antes do tempo Foi o bolosso previdente pra chuchu Esquecendo que seu pai sempre dizia, que o abençado termina comendo cru O que é que você tem, meu bem, porque a sua barriga inchou Foi o beijão que lhe fez mal, neném, ou o batom lhe papou O que é que você tem, meu bem, porque a sua barriga inchou Foi o beijão que lhe fez mal, neném, ou o batom lhe papou O que é que você tem, meu bem, porque a sua barriga inchou